Quando só nasci Desconta na ponta da serra Mas um dia começa e põe-o a me levantar E o meu coração já bate no ritmo forte da paixão Ele fica pulando aqui dentro do peito Chamando seu nome, meu amor Acho que se o bichinho pudesse sair correndo E pulava em seus braços, meu amor Moça bonita me prendeu com seus olhos Seu sorriso solto me faz viajar Nesse louco deseja beijar sua boca Essa nossa paixão é magia no ar Moça bonita me prendeu com seus olhos Seu sorriso solto me faz viajar Ou você quer estar nos mistérios da vida Vamos fazer o mundo feliz e amar Viaja 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 Quando o sol nasce desponta na ponta da serra Mais um dia começa e pólo a me levantar E o meu coração já bate no ritmo forte da paixão Moça bonita me prendeu com seus olhos Seu sorriso solto me faz viajar Neste louco desejo eu beijar sua boca Essa nossa paixão é magia no ar Moça bonita me prendeu com seus olhos Seu sorriso solto me faz viajar Ou você quer estar nos mistérios da vida Vamos fazer o mundo feliz e amar Viaja 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 Viaja